Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês dois tutoriais facílimos. São duas árvores super fofas pra decorar o seu cantinho no Natal. Os materiais pra primeira árvore são folha A4, filme de PVC, linha, fita adesiva, cola branca. O primeiro passo é fazer um cone com a folha A4 e em seguida colar a fita adesiva na ponta. Vocês podem notar que uma parte do cone vai ficar aberta, mas é só cortá-la. E fica assim. O próximo passo é enrolar o cone de papel no filme de PVC, evitando que a cola entre em contato com a folha branca. Agora é preciso misturar a cola branca com um pouquinho de água. Eu misturei tudo com um pincel de maquiagem antigo que eu tinha aqui mesmo. E agora a parte mais trabalhosa que é passar toda a linha dentro da mistura e enrolar no cone. É importante deixar a parte de baixo com bastante linha pra que a árvore fique em pé sem nenhum problema. E fica desse jeito. Agora é só esperar secar. Árvore seca, porém eu resolvi acrescentar um detalhe que foi um pouquinho de brilho. Eu usei a cola glitter 3D e aí eu esperei secar. Eu apliquei mesmo com o dedo, mas claro, se você quiser aplicar um pouquinho assim de glitter solto mesmo, antes da árvore secar, também dá certo. Vamos pra parte mais difícil. Soltar a linha da base. É necessário ir amassando aos poucos, mas não precise se preocupar porque não vai dar errado, não vai estragar. Isso é pra que ela solte, né? Pra que ela desgrude do plástico. Agora se você tiver dificuldade pra fazer isso, pra facilitar o processo você pode usar um lápis ou um palito pra ir soltando aos pouquinhos. E é isso! Árvore pronta. Agora é só colocar a vela e decorar o seu cantinho. Os materiais pra segunda árvore são pinha ou flor de pinheiro, tampa um vasinho pra ser a base da árvore, tinta 3D branca, tinta acrílica verde, cola quente, pincel. O primeiro passo é começar a pintar toda a pinha com a tinta acrílica verde. Caso você não consiga a tinta acrílica, você pode também usar uma tinta em spray, vai ser até bem mais fácil, porque é difícil, é bem complicado pintar a pinha com um pincel. Nessa árvore eu também decidi acrescentar um pouquinho de brilho, então ainda molhada eu joguei um pouquinho de glitter, esse de maquiagem mesmo, e deu super certo, ficou bem fofo. Depois de seca, é só colar a pinha na base. E claro, você também pode decorar a base, mas como a minha é vermelha, eu achei que combinou bastante. O último passo é a cola 3D branca. Eu tentei simular a neve, né, na pontinha dos galhos, e deu super certo. E é isso, a sua árvore está pronta, e confesso que essa foi a minha favorita, porque eu achei uma gracinha, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos dois tutoriais, e como vocês puderam ver, é super fácil. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e não se esqueça de clicar em gostei, deixar o seu comentário, e de se inscrever aqui no canal. Me acompanhe também nas outras redes sociais, que estão aqui embaixo, no box de informação do vídeo. Um beijo, e até o próximo! E até o próximo! Obrigado.